Em uma tarde de chuva intensa com duração de 3 horas, foi verificado que o nível de um pluviômetro, aqui é importante saber como funciona o pluviômetro, subiu a uma taxa constante de 0,2 milímetros por minuto. A partir da medida do nível de água no pluviômetro, um agricultor calcula o volume de água da chuva que caiu sobre um hectare. Então, ele olha para o pluviômetro, eu vou mostrar aqui como é mais ou menos, e pelo nível da água no pluviômetro você consegue estimar tudo que caiu em uma certa região ali perto, em volta, digamos, do pluviômetro. Dados, um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, um metro cúbico equivale a mil litros, a sinal alternativa é que indica o volume de água calculado pelo agricultor. Bom, vamos fazer aqui o pluviômetro, basicamente ele funciona como um paralepípedo, que seria um prisma, né? E aí o que acontece? Ele fica coletando aqui a água da chuva. A água da chuva não cai só nele, né? Cai em toda a região aqui em volta dele. Mas ele coleta a que cai sobre ele e vai acumulando a água da chuva ali. Quando a chuva acaba, você vai olhar essa altura aqui da água. E aí você estima que essa chuva caiu mais ou menos de maneira uniforme em uma certa região ali do pluviômetro. Então, o que você faz? Você olha quanto subiu o nível da água no pluviômetro, e se você tem ali uma região, mesmo que seja irregular aqui, como ele falou, de um hectare, né? Você estima que essa altura H seria o nível de água. Se a água fosse empoçada, né? Não fosse escoada ou absorvida pelo terreno, ela acumularia essa mesma altura H nessa região aqui de um hectare, tá? Que são 10 mil metros quadrados. Então, você estima o volume de água que caiu na região, percebe? Essa é a ideia do pluviômetro. Então, tem uma caixinha onde guarda e você estima que aquilo que acumulou aquela altura, você projeta aquela altura de água para toda uma região. Então, o que eu preciso primeiro achar é quanto foi essa altura. Foram 3 horas de chuva, sendo que a taxa, a altura com que ele subiu foi de 0,2 milímetros por minuto. Então, a altura total... Deixa eu ver o Hzinho, deixa eu ver o Hzinho. Basta eu pegar o 0,2 milímetros, que foi quanto subiu a cada minuto, e multiplicar por quantos minutos teve em 3 horas. Cada hora tem 60 minutos, não é isso? Então, para passar de hora para minuto, eu multiplico por 60. E eu tenho aí 180 horas. Esse H aqui é de horas, tá? Agora, vou dividir com esse aqui que é a altura. Bom, aqui você faz a continha, mas a dica é... Multiplica por 10 aqui, divide por 10 aqui, coloquei com uma mão, tirei com a outra, ficou o mesmo valor, ou seja, 0,2 vezes 180 é o mesmo que 2 vezes 18. Vai dar 36, o quê? Milímetros. Só que eu preciso converter isso para metros. Por quê? Porque eu tenho hectare em metro quadrado, eu tenho a conversão de metro cúbico para litros. Ele quer a resposta final em litros. Como que eu converto de milímetro para metro? Basta lembrar que esse prefixo aqui, o mili, ele equivale a 10 a menos 3. Então, eu vou escrever como 36 vezes 10 a menos 3 metros. Quem preferir dividir por mil, dá na mesma. Eu prefiro deixar, inclusive, o número assim, que é mais fácil trabalhar um inteiro vezes a potência de 10 do que ficar com 0,036, tá? Mas fica a seu critério aí. Eu acho que é mais fácil, sim, de trabalhar as contas. Uma pergunta que pode cair. O que essa questão está fazendo na prova de física? Também não sei, tá? Assim, para mim é uma questão de análise dimensional, porque você tem que ficar fazendo um monte de conversão de unidades, pensar na física, porque para mim ela é muito mais geometria espacial matemática do que física. Mas não está errado colocar em física, é só um pouco comum, eu acho. Bom, agora que eu achei a altura, como eu falei, eu vou fazer o volume do prisma com essa base aqui de 1 hectare. Então, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Eu pego 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, ou seja, 10 a 4 metros quadrados, multiplico pela altura em metros, que é 36 vezes 10 a menos 3 metros, né? Que eu estou supondo que empossou essa água também, da mesma forma que acumulou no pluviômetro. Aí, 10 a menos 3, 4 com 10, a quarta sobra 10, eu vou ter 360 metros cúbicos, perfeito? Pronto, agora basta converter para litros, porque as alternativas estão em litros. Então, eu pego esses 360. Como ele falou que cada metro cúbico são 1.000 litros, o que ele está fazendo aqui? Só vê, ele está multiplicando por 1.000. Então, vai ficar 360 vezes 10 ao cubo. Só que aí, as alternativas estão em notação científica. O número da frente tem que, então, ficar de 1 até 10, né? Ela é de 1 até antes de 10, menor que 10. Então, eu vou ter que passar a vírgula duas casas para a esquerda, para ficar 3,6, que equivale a dividir por 100. Para compensar, então, eu pego a potência de 10 e multiplico por 100, a mesma coisa. Tirei com uma mão, coloquei com a outra, ficou o mesmo valor. Então, 360 vezes 10 ao cubo é o mesmo que 36 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, que é 10 à quinta, e agora está convertido para litros e em notação científica, que dá o gabarito da letra A de amor.